Vamos para a primeira? Vamos, a gente começa com qual? Ah, vamos para a primeira. Com esse fogo todo que a tia está falando, porque ontem e alguns dias, a gente vem acompanhando todos os detalhes da história da Larissa Manoela. Como assim? Os pais venderam uma casa em Orlando sem o aval da filha? E aí é que vem a história, porque eles se manifestaram, mandaram uma carta extensa ao programa Fofocalizando, e nessa carta extensa, aquilo que a gente imaginava que eles teriam vendido sem o aval da Larissa Manoela, não foi isso. Eles escreveram a carta e disseram assim, pensamos muito antes de falar sobre a nossa dor, mas as mentiras se tornaram mais que lamentáveis. Elas estão agredindo, além da nossa moral, a nossa saúde. Sobre a venda de nossa casa em Orlando, nos Estados Unidos, supostamente feita a revelia da nossa filha, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela. Era uma fase ainda com resquícios de pandemia e esse investimento não era mais viável. Os recursos foram devidamente recebidos e investidos, em nome da empresa familiar que temos e somos igualitariamente sócios. E aí, eles falaram que o dinheiro da casa lá de Orlando virou uma casa lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é um local muito bacana. Virou um terreno para a Larissa Manoela, que está absolutamente documentado, alinhado e foi decidido pelos três. No meio dessa história, eu não sei se vocês perceberam. É uma empresa que todos os três têm posse. Ah, eles são sócios. São sócios. Aí é que vem a história. São três pessoas. Ou a Larissa Manoela tem 33% dessa sociedade, porque se divide entre três, é 99%, é 33,3%, é uma dízima, ou a Larissa Manoela tem 50% e os pais têm 50%. Ou seja, numa, a Larissa Manoela pode ter 33% e os pais 66%, ou 50% para a Larissa e 50% para os pais. Mas de qualquer forma, as decisões teriam que ser tomadas pelos três, independente da porcentagem que ela tem. Exatamente. Não teria como fazer uma venda de uma propriedade sem que ela soubesse e assinasse. Exatamente. É isso que eles estão alegando. E eles falaram que tudo já está sacramentado. Porque assim, eu não sei se vocês sabem desse negócio da casa, porque em algum momento é sempre muito interessante. Você tem uma casa dessa em Holanda... Olha aí. Porque o que... Oh, delícia. É uma cidade turística. Então você acaba alugando muito essa casa. E como a Larissa Manoela faz sucesso com as crianças, Ah, e ao invés de ficar no hotel lá da Disney, da Universal... Eu aluguei a casa da Larissa Manoela, é verdade. Quer dizer, eu não, tá, gente? Eu... É. A criança vai voltar falando. Ai, mãe, aluga a casa da Larissa Manoela. Vamos ficar na casa da Larissa Manoela? E aí, isso vira um grande negócio. Mas você lembra que a pandemia aconteceu. É verdade. E inclusive os parques de Orlando ficaram fechados. Só que quando você paga uma dívida, você paga em dólar. Você ganha em real, mas você está pagando essa dívida em dólar. Porque você comprou a prestação e, teoricamente, o que entrava, você colocava. Por isso que ele fala, o investimento não ficou mais viável. E essa casa deve ser bem cara, né? Uma mansão. É, que é ao lado do parque, né? Nossa. Dos parques, aliás, que tem ali. É, né? Ali, bem localizada, né? Isso. Não é longe dos parques, é super próximo. Exatamente. Então, aí, percebeu-se que, olha, vai saber quanto tempo vai ter essa pandemia. Quanto tempo a gente vai ter que ficar descapitalizando e colocando dinheiro numa casa que não vai nos trazer, né? Retorno, né, Tutu? É. Agora, eu tenho uma questão. Nesse comunicado, eles falam das questões envolvendo o namoro, ou ela foi obrigada a parar de seguir, a mesada, ou eles focam somente na história da mansão? Olha, a carta, Tutu, eu vou falar pra você. Essa é uma parte da carta, essa é outra parte da carta... É longa. E essa é outra parte da carta. Não é longa. No final, eles escrevem assim, esperamos que tudo isso não passe de um momento de divergência familiar e que, muito em breve, possamos novamente estar juntos, como sempre estivermos nesses anos todos de amor e dedicação. É o que assina a Silvana e o Gilberto, que são os pais da Larissa Manoela. E aí, no meio do caminho, ele fala assim, lamentamos muito por terceiros tentarem criar o tempo inteiro um ambiente hostil em nossa relação. Nunca vivemos isso e esse tipo de situação tem nos agredido profundamente. Tudo que nossa família, em conjunto, conquistou, teve sempre o objetivo, cuidar e proteger da nossa filha. Então, assim, os desentendimentos existem? Existem. As divergências são grandes? São grandes. E o recado foi passado, né? O recado que eles quiseram passar, né, Tutu? É. Porque eles não falaram de outros pontos que estão circulando também, né? E da mesada, dessa mesada que ela recebia depois de 18 anos. É, eu acho que tem muita coisa pra gente analisar nessa história aí, mas eu também não descartaria uma interferência externa nessa relação que até então estava indo bem. É, eu não sei, acontece muito. Entra um genro, entra uma nora e de repente faz a cabeça, não sei, eu não tô dizendo que é isso. Mas eu não descartaria essa possibilidade. E aí, Edi? Nessa altura, a gente sempre faz suposições e eu posso falar com vocês, com algumas coisinhas que já aconteceram, por exemplo, namoros pra Larissa Manoela. Sempre foram problemas pros pais. Sim. Então, se ela estivesse com o Thomas, era problema. Se ela estivesse com o outro, era problema. Então, sempre foi. Agora, isso é o negócio que acaba chamando atenção, porque, poxa vida, tudo bem, com o Thomas eu não gosto, não fui com a lata. Mas e com o outro? E com o outro? E com o outro? Será que não é uma... A Larissa sempre foi namoradeira, teve bastante namorado, né? Sim, todos ela levava pra Disney. É. Ah, é? Todos. Eu me lembro, né? É pra conhecer o Mickey? O Pateta. Ah, ela gostava de mostrar o Mickey aí pra turma, meus namorados? A Minnie, tira. A Minnie, a Minnie. E eles levavam o Pateta, né? Isso. Ah, quis ela ver. É a turma toda, né? Pateta, a Minnie. Todo mundo junto, Reunito. Um pruto, um pruto. Mas, Tia, ainda tem também um empresário dela, né? O ex-empresário dela que decidiu dar uma cutucada. Aí que fala. Falou, falou, falou. Ixi, aí falou. Aí a gente de fora falando. Não, esse é o Marcelo Germano. Você tá vendo aí na tela? Você de casa? Esse é o Marcelo Germano. Ele foi o empresário responsável por descobrir o talento da Larissa Manoela quando ela tinha 4 anos. Ai, que legal. Só via de tudo. E aí ele também decidiu escrever uma carta porque ele viu que tudo que tá acontecendo, ele... Você acha que ele tá... Ô, Pamela, você acha que ele tá do lado de quem? Da Larissa Manoela ou dos pais? Olha, como só os pais se manifestaram até agora, eu chutaria ao lado dos pais. Dos pais. E você, Rê? Eu acho que ele tá do lado dos pais. E você, tia? Eu acho que ele está do lado dos pais. E você, Tutu? Dos pais. É isso mesmo. A carta tá ali, ó. É, e o Marcelo Germano falou assim, como pai profissional e descobridor de Larissa Manoela, posso garantir que tudo que está sendo falado sobre os pais de Larissa Manoela, Gilberto e Silvana, são inverdades. Olha! Descobri Larissa Manoela aos 4 anos de idade e acompanhei toda a história da nossa atriz. Uma vez comentei pra Larissa que meu amor por ela é incondicional, mas hoje vou reformular o que eu falei na época. Nosso amor por ela é incondicional, pois não aceitamos que alguém destrua a carreira de uma menina, que é o fenômeno de todo o Brasil. A verdade será revelada e vamos proteger a integridade de nossa filha profissional. Até o momento, não tinha me pronunciado por respeito que eu tenho pelos pais de Larissa, mas nesse momento, precisamos que todos saibam a única verdade que existe. Os pais de Larissa Manoela jamais prejudicaram a própria filha e ela está sendo manobra de manipulação. Aqui estou em oração para que Deus possa fazer Larissa não esquecer os princípios de honrar pai e mãe, é o que diz o Marcelo Germano, ele que é empresário e descobriu a Larissa Manoela. Ele ainda trabalha com a Larissa ou não mais? Não trabalha mais, não trabalha mais, mas ele a descobriu. E é o passo geralmente mais difícil, né, quando você percebe que justamente aquela menina de 4 anos tem talento. E não dá pra falar que a carreira dela foi mal encaminhada até agora? Ela foi muito bem sucedida. Então, assim, por mais que os pais tivessem, não sei se fizeram alguma coisa errada ou não, a gente vai saber ao longo do tempo. Mas dá a impressão de que construíram uma carreira de muito sucesso. E ela tem todo o direito também, por outro lado, de querer uma independência financeira, de querer tocar a própria vida a partir de agora, né? Não precisa ser na base da briga, né, gente? É, exato, né?